Olá queridos amigos, o povo de Israel claramente havia quebrado sua parte no pacto que fez com Deus, razão pela qual o capítulo 6 de Miquéias se passa em um ambiente de juízo entre Deus e seu povo que havia sido revelado e que agora ele espera o veredicto. Assim como toda a natureza testemunhou a aliança de Deus com seu povo, agora ele chama as montanhas e os fundamentos da terra como testemunhas para ouvir a defesa do povo de Deus e a acusação de Jeová. Embora o termo Israel signifique aquele que contende com Deus, agora é Deus quem contende com Israel, pois sempre chega o momento de julgamento. Há amor e abnegação quando Deus ensina a justiça aos seus filhos e pergunta O que eu fiz a você? Como perturbei você? Agora Deus retorna à história e relembra como o tirou do Egito e o conduziu pelo deserto sob a liderança de Moisés e de seus irmãos até passar pelas dificuldades de entrar em Canaã. O povo de Israel havia se acostumado a misturar o profano com o sagrado. É dentro do contexto da aliança que Israel se apresentava com suas ofertas. Daí a pergunta, com quem me apresentarei perante o Senhor? Com holocaustos? Com bezerros de um ano? Com muitos carneiros? Ou com rios de azeite? Tudo isso era necessário. O problema era que Israel havia entrado em um estado de oferecer rituais como mero costume ou como um trabalho árduo para alcançar a sua salvação, ganhar a sua salvação. Deus estava cansado desse tipo de adoração. O profeta enfatiza o que todo filho de Deus deve saber de forma simples e prática que é a verdadeira essência da adoração. Três coisas que Deus pede dentro do ambiente da aliança. Duas delas têm a ver com o relacionamento com o próximo. Fazer justiça, agir de forma justa e ética diante dos outros, amar a misericórdia, assim como Deus agiu permanentemente com o seu povo. E a terceira diz respeito a Deus, humilhar-se perante o seu Deus, reconhecendo uma total dependência do Senhor, do Senhor da aliança. Finalmente, porque Israel se afastou totalmente de Deus, seguindo toda a obra da casa de Acabe, que foi a pior época de apostasia, agora Deus permite que as consequências da sua separação de Deus o alcancem, da mesma forma que Israel ficou desolado. Dessa maneira, o Filho de Deus na Terra deve aprender a caminhar sob as estipulações do pacto que fez com o Senhor. Isso não é da nossa natureza, a obediência não é da nossa natureza, por isso, a cada dia, devemos pedir que o Espírito Santo trabalhe dentro de nós. Comece o dia hoje pedindo a bênção de Deus para a sua vida, para a sua família. A bênção que faça de você um filho segundo o coração do Pai. Amém.